Para saber se você tem da cabeça... Ele está... Você tem uma espécieza mal no... Você tem uma espécieza que você wäre. O que é isso? Você vai te ensinar a fazer o que você faz. O que você faz? É um grande ensino. Se você faz o que você faz, você faz o que você faz. Você não precisa de ajuda. Isso também é possível. Mas se você faz o que você faz, você faz o que você faz. Então, o que você faz? Você vai fazer ou você vai fazer? Não tem nada? O que você quer dizer? Não tem nada... Mas se você quer dizer, você pode ensinar isso? Não é verdade, não é? Tá bom. Primeiro, você é de um lado. Você pode ver muito bem. Você pode me colocar um passo para o lado. Você pode me colocar um lado para o lado. Você pode me colocar o lado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto